Oi, pessoal, tudo bom? Sou professora Carla Santos e estou aqui para fazer a minha primeira videoaula com vocês. Eu achei interessante a gente utilizar de ferramentas, não só de voz, não só de conteúdos escritos, mas vocês me verem trabalhando o conteúdo com vocês. Então, eu já vou compartilhar a tela aqui e a gente vai começar com os primeiros conteúdos da nossa disciplina, tá certo? Espero que vocês gostem nesse formato. Eu tenho horas que eu olho para mim, tenho horas que eu olho para a câmera. Vocês, aos poucos, vão me conhecendo e eu sou essa professora aqui que, em algum momento, vai ter um barulho diferente aqui. Eu vou passar a mão na câmera, mas quero trabalhar nesse formato com vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela, tá? Então, nós vamos iniciar... Deixa eu ver aqui... A tela cheia, rapidinho. As tecnologias, né, pessoal? E vamos ver aqui se ele vai... Se ele já está gravando. Ok, agora deu aqui. Tem esses delays, tá, pessoal? Então, agora vocês vão me ver, eu, trabalhando o nosso primeiro conteúdo. Então, o nosso primeiro conteúdo da disciplina é Internet of Things, Inteligência Artificial e Game. Lá nos vídeos da apresentação, mais ou menos, eu contei o que a gente vai trabalhar no conteúdo, né? Então, aqui é o início de tudo. Gente, em alguns momentos eu vou falar Internet das Coisas, Gamificação, IoT, tá? Aos poucos, vocês vão se adaptando e conhecendo os termos da nossa disciplina, né? Dessa disciplina que a gente está trabalhando nesse momento, tá bom? Mas o que é Internet of Things? O que é Internet das Coisas? O que se trata, né? O que trabalha? Então, o que é Internet das Coisas, Internet of Things, ou IoT? Ela é uma evolução, né? A gente tem que pensar ela como uma evolução da internet. Lembra lá dos primórdios da internet? Quem é mais velho que eu, ou quem tem mais ou menos a idade que eu, quem é mais novo vai entender que a gente só entrava de madrugada na internet com ela sendo discada porque gastava menos, porque gastava pulsos telefônicos a internet, né? Agora a gente tem a internet de fibra, não precisa nem ter telefone em casa pra você ter acesso à internet. Então, ela é uma evolução que vocês vão acompanhar e um novo paradigma que está relacionado à tecnologia, à sociedade, à cultura e nessa esfera digital. Então, vejam que a Internet das Coisas não é só você acessar um local nesse ambiente virtual. Ela vem pra revolucionar a tecnologia, colaborar com a sociedade, com a cultura, né? A nossa cultura e com a esfera digital. Então, ela é revolucionária, como está aqui no material. E ela vai trazer novos modelos de negócio e interação da sociedade com o meio ambiente. Então, vejam que a internet que nós temos hoje, mas já está relacionada com negócios e com a sociedade e com o meio ambiente. Sim, já vamos falar um pouquinho mais desse meio ambiente, tá? E como que isso vai ser apresentado? Por meio de objetos físicos e virtuais em que esses limites se tornam cada vez mais tênue. Então, cada vez a gente não vai perceber esse limite entre o físico e o virtual, né? O autor ali, Lacerda Lima e Marx, traz isso lá desde 2015. Então, nós já temos oito anos pra mais, né? Dez anos que se pesquisa sobre a Internet das Coisas, né? Ela vai proporcionar o quê? Aos objetos do nosso dia a dia. Lembra lá no vídeo da apresentação que eu falei pra vocês que vocês iam se assustar que vocês já utilizam a Internet das Coisas e não sabem o que é a Internet das Coisas? É aqui que vocês vão ver. Então, são os objetos do nosso dia a dia com capacidade computacional e de comunicação. Tô aqui, ó. Tô aqui com o meu celular hoje, trabalhando com ele aqui. Ele é uma das minhas ferramentas de trabalho que se conectam à Internet. Essa conexão entre esses objetos e a Internet viabiliza controlar remotamente objetos, acessá-los como provedores de serviços, e esses objetos se tornarão inteligentes ou serão chamados de smart objects, né? Objetos que nos ajudam, objetos inteligentes. Então, quando vocês verem ali a palavra smart, eu acredito que vocês já mais ou menos sabem do que eu estou falando. Olhem aqui a imagem. Quantos elementos da Internet das Coisas que nós temos no nosso dia a dia. O meu celular... Ontem, eu estava no momento de lazer conversando com uma amiga e falei assim, ai, que vontade de ir para a Foz do Iguaçu na piscina de ondas. Falei isso e o meu celular estava do lado. Não deu dois minutos, a empresa azul de viagens soltou um aviso ali. Quer viajar para a Foz do Iguaçu? Acesse seus pontos e viveu com aquela promoção e com aquela propaganda. Isso é a Internet das Coisas, porque olha ali, objetos inteligentes que possuem capacidade de comunicação e processamento aliados a sensores. Então, o meu celular, o meu computador, a minha TV, o meu smart watch, né? O relógio, as caixinhas de som inteligentes, né? A Alexia, né? Que é muito conhecida. Cafeteira, que você programa para ela começar a fazer o café na hora que você acorda. Aquelas máquinas de panificação que fazem o pão durante a madrugada e de manhã, quando você acorda, o pão está quentinho. Geladeiras, todos os equipamentos do nosso dia a dia que estão ligados à internet. Câmeras, né? Você está viajando, você consegue acessar as câmeras de segurança da tua residência. Então, são esses objetos inteligentes que têm capacidade de comunicação entre as pessoas. Por isso que a linha está muito tênue, como foi falado ali antes. Está muito do lado, assim, a gente já não consegue perceber porque está tão... Já está tão rotineiro esses elementos estarem conosco no dia a dia que a gente já não está nem lembrando deles. A gente sabe que eles só trazem benefícios para o nosso dia a dia. Está certo? Tranquilo? Eu imaginei que agora vocês pensaram isso é internet das coisas? Eu acredito que quando vocês viram a emenda da disciplina, vocês pensaram nossa, o que vai trabalhar isso? Só que eu vou ter que abrir um computador, vou ter que aprender a programar, vou ter que aprender a fazer cálculos infinitos ali para trabalhar na informática, ou nessa parte mais física? Não. Ela é muito de a gente entender o que é e para que serve, tá bom, pessoal? Então, nesse novo cenário, isso é um novo cenário, que há 10 anos todo mundo tinha uma TV Smart, será que já tinha TV Smart? Não consigo lembrar desde quando. Os celulares, cada vez mais tecnológicos, todo ano, as empresas de tecnologia lançam um celular, um tablet novo, um computador, um modelo novo, com mais benefícios para o usuário, né? Então, esse cenário é uma pluralidade crescente e tem uma previsão, gente, que até 2025, 27 bilhões de dispositivos estarão conectados à rede, estarão conectados à internet. E esses objetos inteligentes trazem um contexto de controle, de viabilização, troca de informação, acesso a serviços de internet, interação com pessoas. Isso é positivo? Sim, é muito positivo essa troca de informações. Mas, como eu expliquei lá no vídeo do Autoestudo 3, lá nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da ética, de cuidado com os dados, né? Então, esses elementos físicos aí de comunicação com a internet, eles trazem benefícios, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as informações, com o uso de imagem, com o uso de informações restritas das pessoas, tudo isso, a gente tem que pensar, tá? E existe uma gama nova de possibilidades com as aplicações. Eu trago alguns exemplos para vocês. Além dos materiais físicos, a gente tem as cidades inteligentes, as smart cities, né? Cidades que são planejadas com a inteligência artificial, são planejadas com a internet das coisas para funcionarem da melhor maneira. Na saúde, né? Nós saímos de um período pandêmico que algumas prefeituras, alguns estados, lançaram suas inteligências artificiais para ajudar a população na filtragem dos casos de COVID. Aqui em Guarapuava, né? Eu sou aqui de Guarapuava, nós temos a Sara na saúde. Você ligava, a Sara ia te passando algumas perguntas e você ia respondendo para daí ela encaminhar ou para o atendimento urgente ou para o exame, né? Ela era uma inteligência artificial que veio para benefício, né? É o smart, né? Em inglês, smart health care. Então, claro, esse é um dos exemplos. Na saúde, temos muitos exemplos de internet e das coisas que facilitam. Aí temos as casas inteligentes, que são as smart home. Luz que acende com o toque da voz, com o comando de voz, né? Na verdade, TV, como eu já disse, N exemplos. E alguns desafios que são emergentes, que eles estão surgindo, né? Que são as regulamentações, as regulamentações do poder público, segurança, segurança pública e padronizações de elementos, de cidades, no trânsito. Então, aos poucos, eu vou trazendo esses elementos para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá certo? Deixa eu finalizar aqui, né? Vai ficar assim meus vídeos, não tem problema, né, gente? Deixa eu só fechar aqui. Então, esse é o início do nosso conteúdo. Esse é o início da nossa, das nossas atividades, dos nossos assuntos, da nossa disciplina, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse breve início de internet e das coisas para a gente poder contextualizar os outros conteúdos da disciplina, tá certo? Fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto